Fala galera, beleza? Rondezir aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo vamos falar de Watch2earn Revolution, uma plataforma que vai te pagar por ver vídeos no YouTube. Cara, isso vai desde centavos até cinco dólares por um único vídeo. Isso é muito louco, eu vou mostrar pra vocês como funciona essa plataforma. Aliás, eu tô começando nela hoje e vocês já vão poder acompanhar os resultados aqui com essa plataforma aqui, Watch2earn. É um projeto semelhante àquelas plataformas que ande e ganhe, tá galera? Por exemplo, eu acho que era Step, né? Step que tem... Você compra o tênis, daí quando você corre você tá ganhando tokens, tá? É bem semelhante. Também aqui na Watch2earn também você vai precisar ter um NFT pra você conseguir fazer esse farm assistindo vídeos no YouTube. E eu não tô brincando galera, de fato tem uma galera que ganha aí dois, três, quatro, cinco dólares aí por um único vídeo assistido, tá bom? Esse projeto tem dois tokens, um dos tokens aqui ó, é o token de governança, ele tá valendo setenta e nove centavos de dólar. É um token bem listado, tá galera? Olha só, KuCoin, Uniswap, Batfinex, PancakeSwap, Bittrex, Gate2, Bybit, Huobi, enfim, tá? Muita listagem mesmo aqui, tá bom? Aqui você tem toda a informação como o Supply, tá? E também tem o token de recompensa que é o Play, tá? O token Play dele tá valendo sete centavos de dólar. E também é bem listado, tá galera? PancakeSwap, Gate.io, Bybit, Bitget, MST, NovaDax, enfim, muita listagem mesmo, tá? Esse é um projeto que já vem sendo desenvolvido há bastante tempo, mas essa modalidade de você ganhar dinheiro assistindo vídeos é bem recente, tá? E você pode ter acesso a essas opções tanto pelo computador quanto pelo celular, tá galera? É só você vir aqui, ó, em Download e aqui você vai ter as opções de você tá fazendo o download dessa plataforma aqui, né? Via Play Store, através de um aplicativo deles e Chrome Web Store, né? Que é uma extensão aqui do Chrome, tá? Ó, se abrir aqui, vocês já conseguem ver aqui, tá? A minha extensão aqui aberta no meu computador, tá? Aqui seria onde vai ficar o NFT, eu ainda não tenho NFT, vou tá comprando NFT aqui, mostrando já pra vocês passo a passo. Logo em seguida, que eu comprar esse NFT, eu já vou conseguir assistir vídeos e vocês já vão ver aí em primeira mão aí, já os meus primeiros resultados aqui, tá? E daí já dá pra gente ter noção se vale ou não a pena aí a gente tá investindo em um NFT pra tá farmando o dinheiro enquanto assiste vídeos no YouTube. Eu vou deixar um link aí na descrição, você vai acessar, vai baixar aqui a extensão ou aplicativo, você vai criar sua conta e após criar sua conta, você vai precisar de um código, tá? A plataforma só deixa você ter acesso a essas opções aqui após você inserir esse código. Eu vou deixar aí alguns códigos na descrição do vídeo. Se algum deles não funcionar, é só você solicitar aí nos comentários também que eu te mando um código atualizado pra você acessar aí as opções da extensão ou do aplicativo aqui da Xcard Network, beleza? Colocou o código, galera, você já vai ter acesso a essa opçãozinha aqui, tá? Daí é só você... você pode clicar aqui em cima, por exemplo, pra vir pra área aqui onde a gente vai comprar os NFTs, tá? A gente tem NFTs aqui, ó, que ele pode ser comum ou raro, ele é 50-50, tá? Você pode tirar a sorte grande e ganhar aqui um NFT raro nessa compra. Só que esse NFT aqui, ele é bem caro, tá, galera? No caso desse aqui seria 1.470 dólares, tá bom? Então vamos voltar aqui pra um mais acessível. É que a gente tem um NFT comum, tá? Esse aqui é comum, comprou esse aqui, você já sabe que é um NFT comum, tá? E ele vai custar aí 506 dólares. E também, pra mim, um pouco, no momento ele não tá acessível. Então vamos voltar mais um pouco aqui pra baixo. E a gente tem aqui um NFT básico, tá? E esse NFT básico, ele custa, tá? 1.860 token play mais 35 token X card, tá? Então pra você comprar esse NFT, você precisa ter uma quantia nos dois tokens. Tanto no X card quanto no token play. Isso equivale a mais ou menos aí 169 dólares. 170 dólares, né, galera? Arredondando, ou 0.55 BNB, beleza? Então eu já deixei aqui um pouco, um saldo aqui de BNB na minha meta mágica aqui 0.72 Pra gente tá fazendo esse processo aí, ok? Essa extensão deles aqui, o aplicativo é bem completo. Se você vir aqui em Wallet, tem as carteiras aqui pra você mandar o X card, pra você mandar o token play e pra você mandar BNB, tá? Você vai precisar de algumas frações de BNB pra custear algumas taxas de transações. E aqui em swap, você pode trocar BNB pelos outros tokens deles aqui, tá? Então no caso, eu posso mandar todo o meu BNB pra cá e trocar aqui dentro mesmo, tá? Mas eu tô achando que vai valer mais a pena a gente comprar fora e mandar aqui pra dentro. Olhando aqui, cara, esse token aqui é listado no PancakeSwap, que é o X card. E também o play, também é listado no PancakeSwap. Então vamos lá no PancakeSwap comprar esses tokens. Minha carteira já tá aqui conectada, já aparece meu saldo aqui. Agora o que a gente precisa é adicionar os tokens do projeto. Primeiro vamos vir aqui nesse X card aqui, eu vou vir aqui nos contratos, tá? Vou vir aqui nos contratos e pegar o contrato dele aqui na rede BSC, tá? Na rede Binance Smart Chain. Vou copiar aqui esse contrato, vou voltar aqui na PancakeSwap. E aqui embaixo eu vou adicionar o contrato desse token. E aqui já vai carregar pra mim o X card, tá? Então já tá aqui ativo e já aparece aqui, tá? Vou acessar aqui a extensão pra gente ver lá quanto de token a gente precisa pra tá comprando o NFT básico, tá? Aqui ó, precisa de 35.81, então vou comprar 36. Vou colocar aqui 36. E esses 36 tokens vai me custar aqui ó, 29 dólares. 30 dólares, tá galera? 0.09 BNB. Vou clicar aqui em Swap. Vou confirmar esse Swap. Estou utilizando um RPC que me faz pagar menos taxas aqui. Então vamos editar. Vamos colocar aqui 1. Salvar. Vou pagar apenas 11 aqui. E vou confirmar. Transação confirmada. Compramos aqui os 36 tokens X card. E agora eu vou clicar aqui galera, olha só. Adicionar X card à minha carteira. Que é pra ele aparecer ali na minha MetaMask, tá bom? Vou clicar aqui ó, adicionar token. Vou abrir aqui a MetaMask. E cara, ele tá lá embaixo lá, 36 tokens X card, beleza? Agora vamos adicionar o token Play, tá? E aqui ó, ele tem o contrato apenas da BNB Smart Chain. Então, bem melhor aqui. Só pega aqui, copiamos esse primeiro aqui. Voltamos aqui na PancakeSwap. Aqui embaixo no lugar do X card, a gente vai colar o contrato do token Play, tá? Clica aqui em Ativo. E ele já vai aparecer aqui pra gente, beleza? Então, voltando aqui na extensão, pra gente ver quanto de token Play a gente precisa aqui no NFT básico, tá? 1.86K é 1.860 token. Então, vamos colocar aqui ó, 1.860 token, que dá um total de 140 dólares. Vou colocar 5 tokens a mais aqui, né galera? Porque pode ser que dê alguma coisa lá e é melhor sobrar do que faltar, beleza? Então, vamos lá. Swap novamente. Confirma o swap. Nosso truque maravilhoso de baixar as taxas aqui, ó. Tá cobrando 51 centavos. Vamos baixar aqui pra 1. Lembrando galera que eu tenho um vídeo ensinando como que faz isso aqui, tá? Você não pode fazer de qualquer jeito porque não vai confirmar a sua transação. Então, dá uma olhada aí no canal que tem um vídeo ensinando a fazer esse truque maravilhoso que nos ajuda a economizar bastante, tá? Então, vou clicar aqui em salvar e vamos pagar apenas 10 centavos de taxa, beleza? Transação confirmada aqui galera. Agora, vamos adicionar o token play à nossa carteira. Adicionar token. Prontinho. Ele já tá adicionado ali à nossa Metamask. Agora, eu já comprei aqui os dois tokens que a gente precisa pra tá comprando o nosso NFT aqui que vai farmar grana enquanto assiste vídeo no YouTube, tá bom? Agora, eu preciso enviar esses tokens pra minha carteira aqui da Xcard Network, tá bom galera? Eu posso vir aqui, por exemplo, em depósito. Na opção aqui pra depositar BNB, eu vou ter que mandar uma fraçãozinha de BNB pra cá também, tá? Então, no final das contas, a gente precisa de 3 ativos aqui pra tá utilizando essa plataforma. O token play, o token Xcard Network e uma fração de BNB, tá? Ou, se você preferir, pode mandar todo o seu BNB pra cá e trocar aqui dentro mesmo. Eu fiz ali fora porque eu acho que iria compensar mais porque a gente tem aquele sisteminha ali de pagar menos taxas, por exemplo, tá? Aqui no caso, eu não sei se daria certo assim. Eu preferiria fazer fora e depois mandar aqui pra dentro, beleza? Então, dessa forma, eu vou vir aqui em wallet e agora eu vou clicar aqui, por exemplo, no token play. Vou aqui na opção depositar, deposit play. E aqui vai aparecer o endereço pra mim enviar esse token play, tá? Vou copiar esse endereço, vou vir aqui na minha metamask, ativos, vou rolar lá embaixo onde tá o token play. Vou enviar aqui, ó. Vou colar a carteira, vou colocar aqui o máximo de tokens, vou baixar a taxa de gás pra 1, clicar em seguinte, confirmar o envio. Chegou a confirmação aqui, galera. Então, eu vou clicar aqui em close, né? Vou clicar em close novamente e já aparece ali, ó, a minha quantidade de tokens, tá? Ali, ó, balance, tá? Então, chegou corretamente. Eu vou dar um retorno aqui e vou aqui no token Xcard fazer a mesma coisa. Depósite, pegar o endereço que, por sinal, me parece que é o mesmo endereço, tá? Metamask, ativos, voltamos lá embaixo no Xcard, agora vamos mandar os 36 tokens lá pra carteira Xcard Network. Coloca aqui o máximo, baixa de 5 pra 1, dá um seguinte aqui. Enquanto vai rolando aí, vou voltar já lá na plataforma, vou dar um close aqui, ó. Close até voltar aqui pra área inicial da carteira. E aqui em BNB, vou clicar em cima, vou na opção Depósite, Depósite BNB, vou pegar o endereço. É o mesmo, tá, galera? Então, já pode copiar e enviar as três, então, nesse caso, né? Porque é o mesmo endereço para os três ativos, tá? Então, Metamask e vou mandar aqui uma fração de BNB, tá, galera? Porque, pelo visto, vai precisar de um pouquinho de BNB para pagar alguma transação lá dentro da carteira deles, beleza? Então, nesse caso, vou mandar 0.05, deve ser suficiente aqui, tá? No seu caso, você pode mandar aí o valor que você tiver, tá? Pode ser menor também, 5 dólares, 10 dólares, não sei. Tô fazendo isso pela primeira vez, por isso eu tô colocando um pouquinho a mais. Mas depois que a gente fizer esse processo aqui, a gente vai ter uma noção melhor, né, do que que precisa lá, tá bom? Então, 0.05, vou colocar aqui o seguinte. Lembrando que depois você pode retirar de volta, tá, galera? Então, vou clicar aqui em confirmar. Pronto, só aguardar. O outro acabou de chegar lá, tá? Deixa eu dar uma conferida aqui. Vou abrir aqui a carteira. Close. Ah, já aparece lá em cima, lá, galera. Ó, 36, 0.5 BNB, 1.86K de token play. Agora, eu vou vir aqui, ó, na opção play. Vou clicar aqui na opção do NFT. Vou puxar lá para o básico, tá? Aqui, ó, básico. Agora, eu já tenho o valor completo, tá? 1.86, 35.81. Então, no caso, eu comprei os 36 ali. 170 dólares aqui é o investimento inicial. Infelizmente, galera, de momento, não tem como você participar disso sem ter um NFT. Não sei se isso vai mudar no futuro, tá? Mas, como eu falei, esse tipo de projeto funciona dessa forma mesmo, tá? Aquele lado, a gente correr, precisa comprar um tênis para poder ganhar o token. Nesse caso aqui, você precisa comprar aí o seu nerd, né? Que é esse NFT aqui. Então, eu vou clicar aqui, ó. Prepare box. Calcular a transação FII. Então, eu vou pagar essa taxinha aqui, ó, de BNB. Bem baixinha, tá? Tem a opção de editar aqui. Mas, como não adicionei aquele RPC maravilhoso, não vou, né, mexer nessa questão aqui. Vou deixar assim mesmo. Vou clicar aqui em confirmar. Preparando aqui. Não sei o que aconteceu. Pensei que ia abrir logo aqui o NFT. Parece que a compra não aconteceu. O XCAD ainda tá aqui. Ah, naquela hora era a preparação, né, galera? Agora tá Open Now, tá? Então, tem que fazer a preparação. Depois, abrir a caixa. Truquezinho aqui pra eles comerem uma taxinha duas vezes, tá? Vamos clicar aqui em Open Now. E aparece aqui gerando NFT. Mint completo. Close. Close. Vamos ver. Tá aqui meu NFT, né, galera? É level 12. A especialidade dele é Lifestyle, tá? Se você assistir vídeos relacionado à especialidade dele, a tendência é que você ganhe mais, tá bom? Aqui tem algumas informações como reputação, estamina, speed, look. Não entendo muita coisa ainda. Acabei de entrar, como vocês estão vendo. Meu NFT é básico, tá? Eu já vi que depois a gente tem que fazer um reparo nele aqui. Mas a gente vai aprendendo isso conforme a gente vai utilizando, beleza? Então, já vou clicar aqui, ó. Play e Earn Now, né, pra gente ver. Então, vai ter que fazer o quê aqui? Uma ativação. Vou clicar aqui em ativar. Pronto, foi ativado. Aceito. Ok. Então, tá aqui meu NFT. Já tem a opção pra vender. Então, caso você se arrependa do investimento na plataforma, tá? Porque, na verdade, é um investimento, tá? Então, você tem que comprar o Nerd pra poder farmar. Então, é um investimento, tá? Eu já queria pedir pra não tomar esse vídeo como uma dica de investimento. Eu tô compartilhando com vocês aqui, né, como funciona a plataforma e tal. Se for, né, do seu estudo, faça a sua pesquisa. Se você achar que pode participar, é uma decisão totalmente sua. Beleza, galera? Então, vamos lá. Clicar aqui em Sell NFT. Abre aqui, tipo, um... Uma opçãozinha aqui, ó. Pra você calcular e vender seu NFT, tá? Vou voltar aqui em Go Back. Não vou vender, claro. Aqui abriu uma opçãozinha chamada Market, ó. Market. Então, tem como você comprar outros NFTs aqui. Aqui você vai vendo as especialidades deles. Ó, esse aqui é ITEC. Esse ali é Esporte. Ó, esse aqui já é em Música, tá? Tem uns que é Educacional, tá? Então, dependendo da especialidade do seu NFT, você tem que ver vídeos relacionados à especialidade dele. Porque vai fazer com que você farme mais assistindo aos vídeos, beleza? Aqui em Reward é onde vai aparecer as recompensas pela visualização dos vídeos, tá? Por enquanto não tem nada porque não visualizei nada, beleza? Então, eu vou vir aqui em Criadores. Vou procurar a especialidade do meu aqui, que seria Lifestyle, né, galera? Eu vou vir aqui em All. Vou marcar aqui, ó, Lifestyle. E aqui embaixo vai aparecer aqui alguns canais de estilo de vida, tá? Incluindo aqui, ó, Mr. Beats, tá? Vamos clicar nele aqui. Ó, apareceu ali, ó, MRB Vídeo Recorded. Então, ele já gravou que eu estou assistindo esse vídeo, tá? Inclusive, a extensão coloca aqui, galera, olha só. Um sistema aqui pra marcar que você tá visualizando o vídeo. Então, quando eu clicar aqui na extensão, vou clicar aqui em Reward. Bom, aqui não tem nenhuma informação, mas como notificou ali no começo, eu suspeito que esteja funcionando, tá bom? Então, vamos lá. A gente pode assistir esse vídeo aqui. Vou dar um corte pra mostrar pra vocês qual foi o nosso ganho assistindo apenas um vídeo com esse investimento aqui de 170 dólares, beleza? Pronto, galera, notificaçãozinha aqui, ó. E o MRB Vídeo Exbi Recorded. Então, basicamente, eu acho que é isso mesmo. A gente tem que assistir pelo menos 80% a 90% do vídeo, tá? Vou clicar aqui em Criado, vou clicar aqui em Reward novamente. Percebam que a barrinha muda, tá? Depois que marca que foi gravada ali a visualização. Vou pausar aqui. Vamos pra extensão aqui pra gente entender melhor, tá? Bom, galera, a extensão, ela marcou ali que a gente tava assistindo, mas não computou a recompensa, tá? Não sei se demora, eu vi alguns vídeos, mas a galera recebia muito rápido aqui, tá? No caso aqui, não computou, eu vou descobrir aqui o que a gente fez de errado aqui pra já mostrar pra vocês a solução. E é bom que isso aconteça, porque daí você já consegue entender até possíveis problemas que possam ocorrer. E, claro, eu vou conseguir resolver e vou conseguir mostrar pra vocês aqui como funciona, beleza? Bom, galera, na primeira visualização que vocês acompanharam, falhou, né? Não registrou aqui, não sei por que, tô tentando entender aqui ainda. Aí eu vi um novo vídeo, daí sim ela computou, tá? Tá aqui, ó, eu teria 5 visualizações aqui pra ver, não sei se isso aqui é um limite diário, tá? Mas essa única visualização me rendeu 53 centavos de dólar, ou seja, a minha recompensa foi 7 token play, tá? Equivalente a 53 centavos de dólar por uma única visualização. Eu vou terminar de ver essas 4 aqui pra gente ver como é que funciona e eu vou dando aqui os spoilers pra vocês. Se tiver algum problema eu vou mostrar pra vocês também, tá? Mas por enquanto o resultado foi bem interessante aqui, 53 centavos por uma única visualização. No começo do vídeo eu falei que pessoas ganharam até 5 dólares, mas aí depende do seu NFT, tá galera? Vocês veem que eu peguei um NFT básico, né? Que é o NFT mais acessível ali de 170 dólares, mas tem NFT lá de quase 2 mil dólares lá, como o raro, por exemplo. Claro, quanto mais top for o teu NFT, maiores serão as suas recompensas. Então eu vou ver todos os vídeos que tiver disponível aqui pra me ver e a gente vai ver quanto que eu consegui fazer, beleza? Bom galera, acabei de ver aqui, né, duas visualizações e 1 dólar ganho por duas visualizações, tá galera? Começou a ficar interessante, não deu mais falha, tá? Dessa vez rolou de boa. Então eu vim aqui ó, na opção play, né? E aqui ó, eu tenho que escolher a especialidade do meu NFT, como eu mostrei anteriormente, é lifestyle o meu, tá? Se o seu for esporte, game, tech, aqui você escolhe de acordo com a especialidade do seu NFT. O meu é estilo de vida, beleza? Então, cara, aí aqui tem os criadores de conteúdo, né, nesse caso aqui são apenas esse aqui, que são os conteúdos verificados pra gente tá assistindo, tá? Acontece galera, que alguns criadores de conteúdo tem uns vídeos muito longos, então procure sempre pegar vídeos curtos, tá? Eu acabei de achar esse aqui ó, esse Magic Flix aqui, ele tem uns vídeos bem curtinho, gostei muito, vídeo de 2 minutos, 1 minuto e pouquinho. Então, quando eu assisto 80, 90% desse vídeo, a recompensa já é liberada pra mim, tá? Se você pegar um vídeo de 19 minutos, você vai ter que assistir pelo menos 17 pra conseguir liberar aqui a recompensa pra vocês. A extensão, ela vai notificar pra vocês quando começar a detectar que você tá vendo o vídeo e ela vai notificar pra você também quando ela gravar que você assistiu esse vídeo. Daí é só você acessar a sua extensão e você vai ver a sua recompensa. A primeira que eu mostrei pra vocês falhou, mas agora eu vou mostrar uma segunda vez aqui pra vocês entenderem melhor o que eu tô falando, tá? Então, eu vou clicar aqui no Magic Flix, ó. Vou clicar aqui, vai abrir o canal dele, tá? Eu assisti esse aqui, não posso ver ele mais, então eu tenho que ver um novo vídeo. Vou ver esse aqui ó, de 1 minuto e 53. A extensão já detectou que eu tô assistindo, tá galera? Ela muda lá, aparece aqui ó, Play Video Watched, né? Então, tipo, significa que eu tô assistindo o vídeo e a extensão já sabe que eu tô assistindo, tá? Como eu falei, uma outra coisa que muda aqui, galera, é a barrinha, tá? A barrinha, ela vai ficar nas cores da extensão. Bom, galera, por aqui assim ela vai notificar, né, que já finalizou. Ela marcou ali, ó. E o MG Flix View Record, ou seja, eles gravaram já que eu já assisti o vídeo inteiro, beleza? Então agora vamos lá na extensão, tá? Vou abrir ela aqui, vou vir aqui ó, em Reward. E agora foi pra 1 dólar e 58. Então ganhei aqui no total 21 token Play, que equivale a 1 dólar e 58. E tem aqui duas visualizações pendentes ainda pra me ver que no total são 5, tá? Então vou ver mais essas duas e volto em seguida. Bom, galera, vendo aqui o último vídeo e eu optei por fazer um teste com shorts, tá? E funcionou, tá? Esse short aqui foi detectado. Primeiro eu coloquei um, foi até a metade, não detectou. Pulei pro outro short aqui do canal, tá? Do canal Magic Flix, que é o canal aqui que tem parceria com eles lá pra gente tá vendo os vídeos. E deu certo aqui com os shorts, beleza? Finalizei aqui de ver os 5 vídeos disponíveis que tinha pra mim. No caso eu ganhei num total de 2 dólares e 64, tá? 5 vídeos, ganhei 2 dólares e 64 centavos. Nossa, tá muito bom, né? Investimento de 170 dólares. Voltando aqui pra extensão, a gente tem agora que fazer um reparo no NFT, tá, galera? Então, aqui ó, se você olhar na cara aqui do meu NFT, do meu nerd aqui, ela tem uma chavinha, tá? Então tá pedindo pra fazer esse reparo. Então, toda vez que eu ver 5 vídeos, eu preciso fazer esse reparo, tá? Então, eu vou dar um clique aqui, vou ver aqui quanto que a gente vai gastar pra fazer esse reparo, tá? Vou clicar aqui, ó, em Repar, né? Que é Reparar. O custo desse reparo é de 5 Token Play. Então, 38 centavos aqui do valor que a gente já ganhou vai ter que ser gasto pra reparar o NFT, tá? Então, eu vou clicar aqui. Bom, galera, eu não vou conseguir fazer o reparo aqui em vídeo pra vocês, tá? Porque eu não vou comprar mais tokens, 5 Token Play pra mandar pra cá, porque daí eu vou gastar com taxa e tal. E os ganhos que a gente teve aqui, ó, assistindo os vídeos, tá, de 2,64, a gente vai descontar ali 30 e poucos centavos, né? A gente vai descontar um pouco dos Token Play pra fazer o reparo do NFT. Então, o nosso lucro aqui vai ficar entre 2 e 30, tá? Isso pode elevar ali em alguns dias ali o nosso ROI, mas bem pouco, né? Essa recompensa aqui, ela só desbloqueia com 24 horas. Então, 24 horas depois, você pode rolar aqui embaixo, ó, e fazer o claim dos seus ganhos, tá? Você vai pegar esse saldo e vai vir aqui pra sua carteira. É por isso que eu não vou conseguir fazer o reparo do meu NFT aqui em vídeo pra vocês, tá? Porque quando eu clicar aqui, ó, ele vai vir aqui no reparo. E aqui, ó, eu teria que ter 5 Token Play disponível na minha carteira. Então, eu já deixo até a dica pra vocês de deixar, né, pessoal, um valor de Token Play adicional pra você fazer o primeiro reparo. Depois daí, você já pode tirar dos seus próprios ganhos, porque com 24 horas você já vai pegar os seus ganhos pra carteira, tá? E aqui no caso, uma correção, tá? Não é 5 Token Play, é 8 Token Play a taxa. E eu só tenho 5. É por isso que eu não vou conseguir aqui fazer. Lembra que quando eu comprei, eu coloquei 5 Token a mais, porém, se eu tivesse colocado ali uns 10, né, já estaria safe, mas não rolou. Amanhã, quando eu fechar as 24 horas, eu vou pegar a minha recompensa ali, os 2 dólares e 60, tá? Vou pegar esses 38 centavos aqui e fazer o reparo do meu NFT, beleza? Daí a gente vai utilizando aqui a extensão e vai descobrindo aqui como é que ela funciona, né, galera? Tô abrindo aqui pela primeira vez junto com vocês, então relevem aí os erros, problemas e contratempos que tivemos aí no vídeo, beleza? Galera, se você vir aqui também em Fan Tokens aqui, ó, tem uns ovos aqui que você pode comprar pra dar um boost no seu farm, tá? Não sei dizer se isso é interessante ainda, mas eles existem e você pode acessar aqui. Inclusive, quando você entrar pela primeira vez, eu recomendo que você venha nessa opção aqui, ó, Fan Tokens e pegue aqui um ovo gratuito que eles dão. Se eu clicar aqui em Eggs, ó, tem um ovo gratuito aqui, me dando um booster de X4.8. Esse é gratuito, depois se você quiser mais um boost desse, você vai ter que comprar novos ovos, tá? Não sei se vale a pena ainda, no futuro a gente vai descobrir. Por enquanto, as informações que temos é isso, tá, galera? Gostei aqui das recompensas, como vocês puderam ver, assisti aí 5 vídeos e ganhei 2 dólares e 63 centavos. Vou ter que gastar aqui um pouquinho pra reparar, mas vocês viram que vai dar em torno ali de 30, 40 centavos esse reparo, tá? Então, ainda ficaremos aí com um lucro de 2 dólares e 20 centavos. E galera, vou ficar devendo pra vocês a informação de se 5 vídeos é o limite, tá? Porque pode ser que depois que a gente faça o reparo, a gente continue assistindo vídeos. Ou esse seja o limite de 5 vídeos por dia. Eu vou ficar devendo essa informação pra vocês, mas se tiver alguém assistindo aí e já souber essa informação, pode deixar pra gente aí nos comentários. O link pra você se registrar, baixar o aplicativo aí ou instalar a extensão vai estar na descrição do vídeo. O código pra você ter acesso aí também vai estar na descrição. Como eu falei, se o código não funcionar é só solicitar um novo código aí nos comentários que eu vou responder você com o código atualizado. Ou qualquer outro usuário também pode compartilhar aí o código nos comentários, tá bom? Bom galera, por enquanto é isso. Bons ganho a todos vocês. Qualquer novidade eu trago pra vocês. E claro, futuramente a gente traz mais vídeos de atualização sobre a Xcard Network, uma plataforma What2Ware. Uma plataforma que você é pago pra assistir vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, dar um joinha no vídeo. Se tiver dúvida, deixa aí nos comentários. Tchau, tchau. Fui.